Fala galera, beleza? Moro do dinheiro na área, já passou o fechamento de área, se você não viu vai estar aqui no primeiro comentário junto com os vídeos dos outros dias, beleza? E agora, que tudo já está fechado no mercado, acho que vale a pena a gente comentar algumas notícias aí que saíram no meio do dia e que ainda são relevantes, afinal são de hoje, tá bom? Então a gente vai falar aqui de Embraer, Wyss, WEG e Nelgrid, tá bom? Tudo de hoje, então deixa o like, se inscreve, compartilha, me segue no Instagram Moro do dinheiro oficial, entre no Telegram, cupom SOMOS25, 25% do desconto para você aprender análise gráfica, fundamentos de mercado, plataformas operacionais, inteligência financeira, tanta coisa que eu até esqueço, e aulas extras lá no pacote curso, não deixe de conferir, tá bom? É sem enrolação, é sem bobeira, não tem marketing nenhum, é puro conhecimento, beleza? Depois da vinheta a gente começa. Então bora lá, a gente vai começar então pela nossa querida Embraer, tá bom? Embraer que teve aí um dia não tão ruim, para falar a verdade, fechou no 0,31%, mas vamos dar uma olhada aqui na matéria dela, tá bom? Embraer e Breeze Airways, novata low cost, firmam um contrato de longo prazo, de olho nisso, porque talvez seja essa expectativa que deu uma segurada na queda, porque a bolsa derreteu hoje, não sei se vocês lembram disso, se você não acompanhou o fechamento diário, dá uma olhada lá, porque a bolsa deu uma derretida hoje, tá bom? Quanto que foi aqui no gráfico diário, a gente vai ter toda a historinha resumida da queda do dia de hoje, caímos aí 1,13%, né? E aí nosso Embraer aí não caiu tudo isso, né? Caiu um pouquinho menos, felizmente, tá? Mas enfim, rapidinho aqui, vamos trazer essa notícia aqui, porque o vídeo vai ficar longo, pega pipoca aí, não esquece o café, dá o like, tá? Então a Embraer informou nesta terça-feira que assinou um contrato de longo prazo com a Breeze Airways, a era de baixo custo dos Estados Unidos, para o programa Pool de Suporte, que fornecerá uma grande variedade de componentes reparáveis para a frota de jatos E-190 e E-195. O acordo inclui a cobertura total de reparação de componentes e peças, assim como o acesso a um grande estoque no centro de distribuição da Embraer, apoiando o início da operação da companhia aérea. Estamos muito felizes em estender nossa parceria com a Embraer para incluir o programa Pool, confirmando não apenas que teremos acesso imediato a um estoque de peças de forma mais eficiente, mas melhora muito nossa manutenção de aeronaves e confiabilidade de cronograma, reduzindo também nosso investimento inicial e permitindo um gerenciamento mais eficiente de nosso estoque de peças de reposição, disse ali o vice-presidente de Operações Técnicas e Programa de Frota da Breeze Airways, Amir Nasruddin. E aí, isso daqui é muito bom para a Embraer, é claro, mas deve trazer caixa para a empresa, né? E Programa Pool para a Embraer é forma de fortalecer parcerias. Aqui eles escrevem Pool de uma maneira, lá embaixo de outra, decida-se, né? Com certeza, Pool correto é isso daqui, tá? Então, cada novo contrato do Programa Pool destaca a importância de suporte direto da Embraer e é uma oportunidade fantástica para fortalecer a parceria com nossos clientes. Neste caso específico, apoiando uma companhia aérea que inicia operações, a responsabilidade é ainda maior, com o objetivo de garantir uma boa entrada em serviço e a operação das aeronaves, disse no comunicado à RET de suporte global ao cliente e pós-venda de Embraer serviços e suporte do Daniel Vardar. De acordo com a Embraer, o Programa Pool de Serviços permite aos operadores minimizarem investimentos em recursos e estoques de alto custo, tendo acesso à expertise técnica da fabricante e sua ampla rede de prestadores de serviços para reparo de componentes. Ou seja, é um ganha-ganha, né? De um lado eles ganham investindo um pouquinho menos e não gastando dinheiro ali em estoque e a Embraer ganha vendendo serviço, tá bom? E os resultados são uma significativa economia nos custos de reparo e estoque, redução do espaço necessário para armazenamento e eliminação de recursos necessários para gerenciamento de reparos garantindo níveis de desempenho, disse a Embraer em nota. E se a gente parar para olhar aqui rapidamente aqui no gráfico da Embraer, está numa bela tendência de alta aí que vem de dois dias, né? Começando aí de novo, bateu numa LTA e voltando a subir. Deixou um padrãozinho de reversão meio suspeito aí no dia de hoje, tá bom? Bem, bem dojizinho mesmo, olha lá, tem o que? Um centavo de queda, né? Abriu no 92, fechou no 91. E no gráfico semanal, né, que é um gráfico, um tempo gráfico maior, ele te traz mais assertividade, nós temos ainda uma continuação de alta, a gente pode até tirar o estudo aqui rapidinho, e nós veremos que o ativo é uma escadinha, né? Olha lá, e ele está subindo a escadinha, ó. Ele subiu, parou, subiu, parou, subiu, parou, e aí ele pode continuar subindo. Ainda é claro que nós temos um limite, né? Nada sobe para sempre, tudo corrige uma hora, mas nós tivemos uma bela de uma despenca ali do nosso ativo em 2020. Dá até para falar que a gente tinha uma LTBzinha aqui, acho que é justamente essa LTB que está traçada nos estudos. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. É, não é exatamente aquela, né? Uma LTB aqui de tempos gráficos menores, tá bom? Mas a gente tem essa LTBzinha aqui do gráfico semanal, que faz bastante sentido também, porque rompeu e foi embora, tá bom? E claro, a gente está chegando em patamares ali de defesa do ativo. Isso aqui está traçado lá no gráfico. E aí, rompendo essa região, a gente pode imaginar que Embraer continua a subir, tá bom? Ainda mais agora fechando essas parcerias, essas novas serviços, novos serviços aí oferecendo. Ele está dando uma descansada nas últimas quatro semanas, mas essa semana já mostra a força compradora. Expectativa que continue dessa maneira aí, nossa querida Embraer, para o alto e avante, né? Nós poderíamos até falar, para o alto e avante aí o ativo. Usando o 1570 hoje como suporte, tem ali o 1667 lá em cima como região de resistência. E é isso que quem investe em Embraer deveria estar esperando, tá bom? Agora, seguindo reto, o IS faz acordo para comercializar produtos de consórcio de Santander. No mês passado, a companhia já havia ampliado um acordo semelhante que tem com o Itaú, também no segmento de consórcios. Se eu não me engano, eles fizeram um acordo lá com a BRB, não foi isso daí? Acho que foi, né? A UIS Soluções fechou um acordo para comercializar produtos de consórcio de Santander Brasil. No mês passado, como eles falaram na chamada, já havia ampliado um acordo com o Itaú, também no segmento de consórcios, além de anunciar uma parceria para distribuir crédito consignado do Paraná Banco. O aquecimento do setor imobiliário impulsionou a venda de consórcios neste primeiro trimestre. A modalidade de imóveis é uma das nossas prioridades. Até então, a comercialização do produto era feita somente com o gerente nas nossas agências. Com a parceria, nós alcançaremos regiões onde ainda não estamos e ficaremos mais próximos de não clientes do banco, diz Inota Wagner Rodrigues, superintendente de consórcios do Santander. O acordo prevê a distribuição de consórcios e produtos correlatos por meio da rede de parceiros comerciais da UIS Soluções, com mais de 16 mil pontos de venda em todo o país. Nós estamos muito satisfeitos com o acordo e motivados a acelerar a curva de desenvolvimento de vendas dos produtos de consórcios para o Santander. Trata-se de uma parceria em meio ao aumento da demanda. Estamos atentos às mudanças de perfil do público, que vê o negócio cada vez mais como forma de investimento. Segundo a UIS, a celebração do convênio é estratégica, pois está alinhada à visão de crescimento da companhia no contexto de ampliação e diversificação de suas unidades de negócios e expertise das empresas do conglomerado. Com o consórcio, a UIS apresentou o resultado recorde de 2020 com 5,6 bi em comercialização. A companhia já é responsável por 8% do market share de consórcios no Brasil. Não é bobeira, hein, galera? Não é pouca coisa, tá bom? Para a gente dar uma analisada em UIS aqui, eu vou usar a nossa ação coringa aqui, né, da votação diária, só para não perder contexto. E aí, graficamente, foi um dia positivo para o UIS S3, que deu uma recuada no dia de ontem, uma recuada ali no primeiro dia de maio, dia 3 de maio, que foi 5,13, e hoje sobe 5,41%. Ainda não chegou a bater ali a marca do 11,51%, que foi justamente a abertura de ontem, fechou no 11,50%, faltou um centavo. Mas o ativo andou bem animado hoje, no gráfico de 60 minutos, a gente percebe que ele só recuou na reta final. No 15 minutos a gente tem mais contexto, se ele quiser trocar, né? E o ativo deu uma recuada legal para regiões de suporte que já estavam previstas aqui no gráfico, tá bom? Sem novidades nenhuma. A gente pode até esticar uma linha aqui bem retinha, se eu conseguir deixar ela retinha. Você vai ver que foi topo no dia 30 de abril, fundo no dia 30 de abril, fundo no dia 3 de maio, topo no dia 3 de maio, fundo hoje e fundo hoje, tá bom? Uma região bem importante para o WIS S3 em tempos gráficos menores, é claro. E hoje o que você tem aqui em WIS S3? Topos ascendentes e fundos ascendentes, tá bom? De olho nisso, no gráfico diário, é tendência de alta, o ativo rompeu uma LTB e nem olhou mais para trás ali desde abril. Uma bela alta, eu sei que tem gente aqui no canal que falava bastante de WIS S3, com certeza está surfando aí no lucro, né? A gente já falou isso em outro vídeo. Agora, para quem perdeu o bonde, o bonde ainda está querendo romper a LTBs, tá bom? Porque no gráfico semanal inicia uma reversão aqui, mas a gente está na terça-feira ainda, tem que esperar fechar. O 9,29 é logo ali como região de reses, de suporte, na verdade. Nós temos aqui perto do 10,21, a região de suporte para um possível repique, tá bom? Eu acho difícil ele voltar para o 9,29, mas não é impossível. E nós temos uma outra e muito mais importante, LTB aqui em WIS S3, que imaginando que o ativo vai continuar crescendo, a empresa vai continuar rompendo topos, ainda está em tempo de comprar o WIS S3. É claro que não é recomendação, mas você ainda tem percentuais altos para ganhar dinheiro aqui. E claro, se você quer pagar o pedágio, você pode, como sempre falo, trabalhar posição, o famoso position trading aí, que é o repique ali no 9,29 ou até um pouquinho mais ali, caso aconteça, você pode sim ficar um pouquinho negativo de uma maneira desagradável, mas se você tem uma divisão de capital legal, se você tem ali uma estratégia legal aí para uma compra não tão alavancada, mesmo se caia confiando na empresa, que já mostrou bastante resultado agora em 2021, você pode comprar lá na baixa, trabalhar a posição para comprar um pouquinho mais na baixa, a hora que ela decola você consegue lucrar. A gente já viu isso com várias empresas aqui, acompanhando o canal, no fechamento de área e vídeos soltos por aí, e o ISS3 te dá essa oportunidade. É claro, se você tivesse comprado ontem, já estaria com 5%, a gente teria pego quase 10% no dia de hoje. Por isso que eu falo, mercado financeiro requer atitude, ficar só falando não adianta, então pense e tome uma decisão, não é recomendação de compra. WEG fecha seu primeiro contrato de fornecimento de microredes com centro de lançamento de Alcântara. O contrato de microredes é o primeiro fechado pela companhia em todo o mundo, dois anos depois de reforçar sua aposta no negócio de armazenamento de energia, com a aquisição nos Estados Unidos, a WEG começa a ver um mercado mais desenvolvido para esse tipo de solução também no Brasil. A fabricante acaba de firmar um contrato envolvendo essas tecnologias para o centro de lançamento de Alcântara, CLA lá no Maranhão, em parceria com a Força Aérea Brasileira e a Agência Espacial Brasileira. O acordo prevê o fornecimento de um sistema completo de armazenamento de energia em baterias de íons, de lítio e o desenvolvimento do controle de uma microrede, rede que opera, de forma autônoma, alimentada por diversas fontes de energia. O contrato de microredes é o primeiro fechado pela companhia em todo o mundo. A WEG explica que o sistema chamado BESS, com potência instalada de 1 megawatt, aqui a gente vai entrar nos detalhes, aqui a gente não precisa entrar, mas enfim, vai ampliar a capacidade de geração de energia de microredes e disseminar o uso da energia solar. Enfim, tá? Além disso, o projeto deve contribuir para a redução de impactos ambientais e pensando que a ISG está em alta no mundo, né? Chama a atenção de investidores, a gente imagina, já que o uso do BESS eliminará o consumo de diesel, diz a WEG. O BESS está previsto para entrar em operação em abril de 2022. O contrato foi assinado com a Fundação Sousa Andrade e envolve as operações da Equatorial Energia no local. A empresa é a responsável pela construção, pesquisa e desenvolvimento da microrede nas dependências internas do CLA, tá bom? Enfim, vou deixar o link na descrição aí, mas é algo assim comemorar. Mesmo assim, isso daqui foi solto aí 10 e 18 da manhã e a gente pode imaginar que quem sabe, sabe, né? Então a galera que já é mais big player do mercado e tem informação privilegiada, já sabia? Mesmo assim, nossa WEG não para de afundar. A gente comentou sobre isso lá no fechamento diário. Se você não assistiu, assista, tá? No gráfico mensal já iniciou o mês aí de forte queda. A gente pode até tirar os estudos aqui para falar sobre isso. Tem uma região de defesa legal aqui, lá no meio do ano passado, na região do 32,82, que vai até ali, na região do 30,38, mais ou menos, tá? Atenção para isso. É em WEG, mas o ativo está bem esticadinho de fato e pode estar começando uma correção um pouquinho mais agressiva. Quatro meses negativos já. Faz tempo que não aparece aqui em WEG, preste atenção, tá bom? Então no gráfico semanal foi pancada na semana passada, foi pancada na outra semana e é pancada nessa semana rompendo regiões de fundo que nós não vemos há alguns meses, tá bom? E nós já temos aqui topos descendentes. Muita atenção para a WEG, porque para a galera da figurinha aí ela está fazendo aquele famoso oco, tá bom? E parece que engatou esse oco, hein? presta atenção, pode ter até um repique aqui para depois continuar caindo. WEG está na pindaíba e o contrato aí firmado parece não querer salvar essa empresa, hein? Atenção, que ela deu uma bela esticada, chegou a valer ali os seus noventa e poucos, noventa e dois, né? Mais ou menos. Noventa e dois, não. Noventa e quatro reais, tá bom? E aí agora, desdobrou e está só caindo, né? Desdobrou a cotação e está desdobrando para baixo cada vez mais aí a cotação, tá bom? Então WEG3 aí, talvez você tenha que ter um pouquinho mais de resiliência, né? E caso você tenha comprado o topo, aí sim o que eu falei lá para o WEG3, você terá que aplicar aqui em WEG3, que é justamente o trabalho de posição, o famoso position trading aí, que não é novidade para ninguém cair entre nós, tá bom? E aí, NeoGrid expande presença internacional com novos contratos, mercados, farmacêuticos, de agronegócio, vestuário, eletroeletrônicos, construção e bens de consumo estão no foco da empresa neste ano, tá? A fornecedora de software de gestão de cadeira de suplementos, cadeira, cadeia, colocaram um R a mais aqui, NeoGrid, que abriu seu capital em dezembro, se apoia em novos contratos internacionais com clientes, como a farmacêutica Boehringer, para 30 países, Boehringer, né? É assim que fala, né? E a empresa de alimentos Kraft para os Estados Unidos e a Europa, a fim de expandir sua receita no exterior. Os clientes multinacionais bem atendidos no Brasil viram nossos motores de crescimento lá fora, disse hoje Eduardo Ragazol, presidente da NeoGrid, em teleconferência com analistas. No primeiro trimestre de 2021, 20% da receita da empresa veio da atuação internacional. Bons resultados fora do Brasil nos trazem receita em moedas fortes como o dólar e o euro, que já estão enfraquecendo agora, com o dólar caindo um pouquinho e a Selic aumentando. Segundo o Ragazol, os mercados farmacêuticos de agronegócio, vestuário, eletroeletrônicos, construção e bens de consumo são prioridades para a empresa este ano, contando com R$ 350,2 milhões em caixa, em boa parte devido à captação feita no IPO. Além da geração de caixa operacional, a empresa trabalha fortemente na análise de aquisições e já tem algumas assinaturas de memorandos de intenções em andamento, informou o Thiago Grat, diretor financeiro da NeoGrid. Mas vamos fazer isso com muita responsabilidade para captar todas as sinergias que uma aquisição traz entre janeiro e março, NeoGrid se concentrou na integração da Smart Empresas de Tecnologia para Promoções em Ponto de Venda adquirida em fevereiro por R$ 8,5 milhões. No primeiro trimestre de 2021, a empresa registrou uma bela receita de R$ 228,3 milhões, um avanço de 18% na comparação com o primeiro trimestre de 2020. E eu falei sobre isso, vai estar aqui no primeiro comentário o balanço da NeoGrid. O investimento da NeoGrid em pesquisa, etc, eles ficam detalhando aqui um monte de número, mas não deixa de ser uma boa notícia essa expansão. Mesmo assim, a gente já teve uma precificação de NeoGrid, comentei sobre isso lá nos vídeos de Bom Dia, se você não assiste os vídeos de Bom Dia, deveria assistir, tá bom? a gente vê NeoGrid todo dia lá nos aluguéis dela, tá bom? A gente comentou sobre isso, saiu o balanço, a turminha, o sindicato do Sobe no Boato e Cai no Fato aí, só que só fala besteira pra falar a verdade, se daí é a maior falácia do mercado, tem que entender o seguinte, rompemos uma LTB, o ativo deu uma decolada, depois de bater no suporte do 698 por dois dias, ou seja, qual o motivo da decolada? Obviamente, foi uma informação privilegiada e a galera se posicionando pro balanço. Vem o balanço bom, um monte de sardinha que entrar comprando na abertura, e aí já é, os caras estão desovando ações, tá bom? O que aconteceu hoje? Respeitou o 764, respeitou o 721 como resistência e suporte, respectivamente, o ativo ainda tem uma LTB rompida, não temos semanas muito bem definidas aqui, a gente pode até tirar os estudos, tá bom? Olha lá, semanas não muito bem definidas, mas ainda assim, padrões de reversão para alta, um respiro no ativo nos dois primeiros dias da semana, ainda tem muita semana pra rolar aí, mas o ativo esticou forte pra baixo, deixou padrão de reversão e pode estar agora mirando para uma alta. Hoje teve uma sangria de 6,94% e mesmo assim, não engoliu ali entre mínimas e máximas a alta de 11,7% deixada aí pelos últimos dois dias, sexta e segunda-feira, tá bom? Então, o Neo Grid, eu acho que é um case interessante, como eu falei, se eu estivesse posicionado na empresa, eu teria trabalhado posição aqui no 721, inclusive, comentei sobre isso em alguns, acho que foi no fechamento semanal, tá? Eu teria trabalhado posição no 721, melhor ainda no 698, tá bom? Então o ativo tá interessante, rompimento de LTB, por enquanto ele não convenceu com o rompimento de topo, ainda temos topos descendentes, mas ele já começa com fundos ascendentes e esse respeito no 721 nos dá um norte interessante para uma ponta compradora. Beleza? Então falamos aí de Embraer, de UIS, de WEG e de Neo Grid. Você pode deixar o like, se inscrever, compartilhar, me seguir no Instagram, moradio oficial, entrar no Telegram, os vídeos de hoje, aqui no primeiro comentário, cupom para o curso até o final de maio, amanhã eu opero, não estaria aqui com vocês, mas quinta-feira estamos de volta, se tudo der certo, tá bom? tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau.